Também não é ruim. Apenas decente. Tá aí então. Inferno pico do 0-0. Olha o plano buscando em casa. Nossa, KNG. Calma, KNG. Nossa, KNG ficou pá. KNG ficou pá que o Brasil foi eliminado hoje. KNG tá puto. Vai sobrar pro Pelé. Vai sobrar pro Trai. Ah, dois vai lá pro Kaique e três pro KN. Não consigo entender, velho. Pra mim é igual ao CS, velho. Igualzinho ao CS, velho. Por isso que eu tô falando, isso não é sobre CS. Isso não é sobre futebol. Mano, isso é sobre o Brasil, velho. Isso é sobre o Brasil, velho. Aí, ó. O plano guardou a arma, tá ligado? Fala, galera. Beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo pra apresentar a vocês o KNIFX, que é um site top 1 no mercado. Onde ele tem aí o sistema Crash. Onde ele tem o Game Double, Game Wow. Tem muitos games aqui, tops. E você pode depositar suas skins aqui. Ou também fazer nesse seguinte formato. Você logo aqui no site. Depósito de balanço aqui. Aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar. E coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus. Aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica. Pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo. Só clicar aqui, aplicar. E pronto. Fechou, rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site. E você pode ganhar até 50 dólares. É isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em Shopping aqui embaixo. Comprar. Deixa eu ver. Vou comprar essa... Comprar essa algo aqui também. Vamos começar aqui. Vamos colocar... Esperar aqui crachar. Pronto. Vamos colocar 1,20 para começar. Join the game. Estamos aqui em primeiro. Vamos ver se vai chegar até 1,20, rapaziada. Chegou, bateu, rapaziada. Simples assim. Não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site. Aqui também tem os seus históricos, seu inventário, withdraw, transições e game históricos. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça, primeiro link na descrição. Fortalece nós. Tá ligado? Tem hora de ir, tem hora de não ir. Tem hora de dizer não e tem hora de dizer sim. Deus... Que isso, caiqueira? Que beleza. Tá ligado? Então meio que o brasileiro, ele é meio contaminado, velho. Ele é... Tá com a hora, tá? Pera. Nossa. Nossa. Que isso? Que... Que tá acontecendo, mano? É, mano, e não é nem questão de bonito ou feio. É questão de inteligente ou burro, mano. Tá ligado? Não existe feio. Não existe bonito. Existe inteligente e burro, mano. Quase cinco anos nessa antro de pessoa inteligente... Olha aí, ó. Salve, Felipim, meu reisola. Queria te conhecer, viu, Felipim? Conheci um monte de gente. Conhecia sendo o Jota. Conheci o... Conheci o Sins. O Xemboi, uma tela que eu já conhecia, né? Cadê você, Felipim? Ano que vem? PM Rio? Não importa se você vence por um centímetro ou um quilômetro, vencer é vencer. Também vamos ser sinceros aqui, né? Óbvio, muito mérito plano, mas o 0-0 tá deixando o bagulho... Legal, né? Olha, ó. Um por um. Caramba, tiltou, velho. Será que esse 0-0 me xericou, galera? Lembra da me xericada? Olha o Dog Belga. Dog Belga. Desilenciado, inclusive. Então, se pá, mano. Mano, esse ângulo é um fake tiro fácil, esse ângulo que o cara injetava, velho. Eu odeio esse ângulo aí, velho. Eu não gosto de segurar esse ângulo, velho. Você acha que é um tiro fácil, mas não é, velho. Mas cada um também tem um punhozinho, cada um tem uma mãozinha, né? Salve, Leonardo. Ganhar feio, velho. Felipe Penal, você tem que se desfazer da sua brasilidade por um segundo. Sean Spencer, né? Caramba, tá aí, velho. Se tem um cara que degusta um momento como esse é Sean Spencer, velho. Sean Spencer, ele era apenas um gênio à frente do seu tempo, velho. Ele só fala merda? Não. Ele só fala tudo certo? Também não. Mas o Sean Spencer avisou ontem que ia dar Croácia, viu, velho? Talvez o Sean Spencer seja eu no chat. O meu alter ego duro. Todo esse tempo, vocês não perceberam. Se for um cara que te abençoar, você ganha? Se eu for um cara que te abençoar, vaiả? Esse é o Sean Spencer se atingir. Não. Mas o Sean Spencer não tem que te abençoar o Sean Spencer. Mas o Sean Spencer, vai. Ele só pega. Então os Sean Spencer, ele já viu. dos boleiros aí, para os boleiros de final de semana. Mano, num estádio de futebol. O técnico grita. Mano, o time inteiro escuta? Eu acho que não escuta, mano. Salve, Junior Marinho. O nome dele é Vito, assim como o KNG, que está 24 barra 5. Caralho, será a final da Copa Messi contra Cristiano Ronaldo? Caralho! Aí é storyline, né, Gustavo? Caramba! Aí é storyline, mano. Então, assim, eu acho que mantém questão também de responsabilidade individual do jogador. Por exemplo, vamos lá o Chuck. Chega um cara que eu gosto muito, diga-se de passagem. O Team One, no meu finalzinho de Team One ali, o time estava uma bosta. E eu era capitão e estava colaborando para o time ficar uma bosta, diga-se de passagem, porque eu estava num chinelinho desinteressado aqui, mano. Admito. O Chuck não tinha culpa, mano. Talvez as coisas que ele estava passando para a gente, talvez não fossem o ideal que a gente realmente precisaria fazer, não sei. Mas, tipo assim, o Chuck, ele estava fazendo o trabalho dele direito, tá ligado? Caramba, o que está acontecendo, velho? O que está acontecendo com o 0-0, mano? O que é isso, mano? O que está acontecendo? O KNG 25 barra 6. Bete do Bete. O KNG está, velho, botando sem... sem cuspe aqui, viu? Ele vai deitar 30, pô. Ele vai deitar 30 num jogo de 6 a 2. O 28. O KNG é isso mesmo. O homem está brabo. KK, boa noite. Michel, um abraço. Minor que 3. Salve, Gabris, minha querida. Tamo junto, velho. Mano. 29? Agora, substituição, posicionamento, aí, beleza. Mas, mano... Tá ganhando o jogo, é pra voltar, mano. Falta 5 minutos pra acabar o jogo, não pode perder a defesa e meio de campo, velho. Eu acho que eu não tô maluco, velho. É o 30 agora? Dois na tripla. Um X2. Vamos olhar, vamos suspeitar. 30. Saiu 30. 15 a 2, KNG 30 fregs. Plano 15, 0, 0, 2. É uma parede. Cria-se um clima. Quando se cria um clima, quem eu vou colocar pra bater o pênalti? um cara mais jovem sem experiência ou os caras mais... Tá ligado? Não é nem botar o Ney, mano. Tipo, o Grif, que pra mim, é um rolê mais free-rodraigo, mano. que é isso que tá acontecendo, mano? O que é isso que tá acontecendo, mano? o Jair que bateu o Jair que bateu o primeiro e o Messi pela Argentina, ambos os melhores do seu time. Sim. Tem que ter um x4 pra acabar esse jogo? É isso mesmo? Meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Cedo! Cai! Foi colônio, né? É verdade. O que foi a minha plana? Marmitolinha aqui. Franguinho desfiado, arroz, feijão e brócolis, viu? Inclusive, talvez a zica do Brasil tenha sido eu. Logo eu. Eu falei pra vocês que eu ia tomar aquela cervejola. Nem tomei a cervejola, mano. Decente! Ele não é bom, ele não é ruim. Ele é bom demais. Ele postou isso ontem. Tão de alho. A favor ou contra? Mano, que pergunta é essa, irmão? Que pergunta é essa, irmão? Quem é contra o pão de alho? O pão de alho é unanimidade do churrasco brasileiro. Por que que você está me perguntando isso? É óbvio que todo mundo é a favor. E um monte de gente, só que nem eu, me engaja. O Jeff da Rio Galá tá me dando dicas de Twitter, hein? Aqui é entrega pra ter desbande e voltar o verdadeiro last dance. O problema é que o Boltz tá no chat aí. Eu pelo menos tava agora há pouco. E aí, velho? Será que tudo isso faz parte de um plano? Será que a culpa do 0-0 tá jogando assim? É do Fallen? Dentro? A favor ou contra o Fallen? Vamos pegar e ver o bloguinho russo do James. Não sei se você tá gemizado aí, mas ele fez um vídeo de 20 segundos sobre como ser um bom capitão. Não que você tenha que aprender, diga-se de passagem, mas... É a filosofia russo. Salve, chefe Danilo Galhardo. Tava falando mal de você agora há pouco. Eu tô cansado dos seus posts óbvios, tá ligado? Você tem que desafiar o seu público. Como é que você posta pão de alho a favor ou contra? É uma unanimidade, irmão. Todo mundo é a favor. Você tem que ser mais ousado, velho. Eu entendo o jogo que você tá jogando. Você acha que eu não tô vendo o jogo que você tá fazendo? Eu leio os seus movimentos. Vamos nivelar, velho. Pra cima. Por exemplo. Mustarda. A favor ou contra? Porra, isso aí é uma ótima questão. Picles a favor ou contra? Legal. Pra pão de alho, velho. Pão de alho é a unanimidade nacional. Exato. Já, já ele tá, tipo... Garrafinha de água gelada no meio do deserto do Saara. Dentro? A favor ou contra? Porra, irmão. É óbvio que é dentro, cacete. Calma aí que o 0-0 chegou. TIGRÃO, o Hexa foi adiado. Tchau, Alexandre. Falta sua opinião sobre músicas com acústico, tema pertinente. Dentro, gosto. Inclusive, já que eu tô aqui também... Mano, o chefe do Anílio Galhardo... Sério, meu, o que ele fez hoje com o nosso pra caralho? Brasil contra a Croácia. Quem ganha na culinária? Brasil pão de queijo contra a Croácia. Croácia. Que fez um K'nirso. Que é um risoto com tinta de lula e frutos do mar. Chefe do Anílio, brasileiro não sabe nem o que é risoto, porra. Ah, deve ser bom pra caralho isso aí, hein? Risoto com tinta de lula e frutos do mar. Legal. Arroz? Arroz com creme? Decente Kaique. Opa! Vazou ali esse pau do decente ou eu trai na noção da smoke mesmo? Aí. O juizão também... Eu também... Não sei, velho. Mais uma vez, você tá a 115, ganho de 1x0, você perde, velho. Não tem Croácia, não tem juízo. Fala, machinho. Qual o seu filho? Você acha que o próximo meta será M4x4 ou M4x1? A gente tem que ver, né? No momento tá equilibrado até. Eu tô vendo, sei lá, meio que uns 60x40, galera. Muita gente trocou. Agora vocês entendem o que é... Eu picaria, eu acho, velho. Abraços, tigre. Olha o Vegeta, tamo junto também. Olha, flagoada do hall pra pegar a USP. O que é isso que você tem que fazer, velho? Tipo, às 4 horas, essa cerveja é todo mundo dentro, tá ligado? Agora, jogo meio-dia, você não sabe se você come um prato ou se você abre uma lata, tá ligado? É um problema isso, velho. Eu assisti tomando café da manhã. Pô, isso é dica, porra. Vamos caralho, pode crer. Pirajá, pirajá. Pirajá, pirajá. Pirajá, magalhões. James, adrota, vuninho. James, adrota, vuninho. James, seu nerd fodido. Ah, vocês aprenderam uma coisa hoje, né? É. Procura aí pra ver se eu não tô certo. Salve. Aqui, a gente vai de terceiro mapa, hein? É bom também que no primeiro mapa eu tava puto com o Brasil. E não acrescentando o que o 0x0 tava fazendo. No segundo mapa eu tava comendo. Quando é que vai começar? Alguém narra esse jogo? Salve, DGK. Cabeçada vazando ali, Lux. Atira, meu velho. Eu vou deixar lá no dia 26. Também não assista anúncios comerciais. Salve, Daniel. Salve, fã de vídeo, galera. Tô na área aí. Aí o plano... O plano tá perante de 149, porque a gente tá com 25 pregos, porra. O plano tá querendo. Salve, Serginho. O que é isso do mal? Você tacou ali, mano? Oxi. Try. X1. Lux. Tem jogo, amigo. Tem jogo. Tem jogo. Então, foi pra expulsar o cara do ângulo da Alice. Se ele tivesse ali, né? Decente, tá tomando pressão. Caralho, o Taco tá cortando aqui, hein? Code Taco X3. O que tá acontecendo, velho? Taco já matou três. Quatro. Nossa, NT do Taco aqui, hein? Vou pirar já tranquilo e calmo, hein? Tap, tap, sprayzinho, velho. Vai dar pra um tiro sério, velho, velho. Olha essa 30 bala aí, mano. Mano, eu tô achando que quem tirou a silenciada é otário, velho. Mano, ele teria feito aquele frag de 20, hein, velho. Mas ainda é round plano do Mal X3? Salve, tigre. Salve. Salve. Já, já. Estou dormindo aqui, hein? O que é isso, KNG? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus! O KNG tá amassando o 00Nation e a OT. Meu amigo, o jogo tá 15x10, hein? Costa. Tá aí, então, OT. Taco puxou a Mac10 aí. Que tática do plano essa aí, hein, Taco? Essa é do plano. O plano tava fazendo aí contra eles mesmo. 4x3. Pipita com 2 de life. Olha o Lux. Olha o Lux. Olha aí o garoto Lux, hein? Olha aí o plano. 16. 0x015. Cai o corpo, ó lá. Esse jogo já aconteceu? Já! E tá acontecendo de novo. NFT raro, hein? KNG errando um tiro, hein? Alguém viu isso aí? Clipa aí, porque é a única coisa que vai acontecer hoje. Caputou, velho? Mano, os caras do 00 estão meio que perdendo umas trocações que, tipo, tá muito pra eles, tá ligado? Tá estranho, velho. Nossa, o Taco apareceu cedo demais. Tocaram duas no mesmo lugar ainda. Meu amigo! O descente tava zoado. Com 12 lápis, não matou o Taco? Jota, Jota, Jota. Aqui se papou, hein, rapaziada? Aqui se papou, hein, velho. Nossa, o Lato tava no ângulo que deixou o Trai morrer. Meu amigo! Mas tá aí. O plano 17-00-16. Mano, sai de uma alma. Caralho, no boneco! Que isso? No boneco, se segurando, morto, se segurando com uma mão só. Que isso, velho? Porce doa nisso aqui já, mano. Que loucura, mano. Gote de cameraman, velho. Gote de cameraman. Caramba. É por isso que eu falo que o Counter Strike é o melhor esporte do mundo. O melhor que o futebol, diga-se de passagem. Você já viu alguém morrer no futebol assim? A NG-39, Fregs. Ele não para. X1. Nossa, por isso que tinha mais um vivo do plano. É muito louco quando rola o mesmo mapa entre dois times de novo, né? Quem lembra que na primeira partida o Trai tava nesse exato ângulo e o decente entrou rasgando ele. Hoje não, né? Deu o Odic lá? Terceiro mapa lá, então, né? Noviseta e Odic. Também é valendo sobrevivência lá, velho. 3x2. Kaique e Lux. Nossa, pior que o Code foi muito rato, velho. Só que ele não finalizou, mano. 3x3. Salve, Cabrito Roku. 3x3. Pro 0x0 tentar fechar esse mapa aqui e levar pro terceiro. KNG está vivo e tem uma WP. E acerta do mal. E meu amigo é Double AT. E nem ele não morre. Mano, cara... Mano, sério mesmo. Faz tempo que eu não vejo uma atuação dessa do KN, mano. Sério mesmo, mano. Tá incrível, mano. Tá incrível essa atuação aqui dele, mano. Eu não tô nem pá só pelo Brasil. Eu tô pá pelo Apocão pra caralho. E eu tô pá pelo Galvão, mano. Caramba. Isso é sacanagem, mano. Na moral, velho. Isso é sacanagem da braba, mano. Galvão chorou, né, velho? Porra, isso não se faz, velho. Não é correto um bagulho desse, mano. Nossa, Kaique. Nossa, Kaique queimou até 4 de life, velho. Nossa, deve tomar HE. Decente, lurkeando. Decente. 4 e 9 de life. É, aqui o try-by. Ele vai ter a AP no próximo. Esse é onde tem que ir. De boa o round. Fez uns fragzinhos. 19 a 19. Decente, hein. Tá 4x3. Os dois, zoado. Decente foi, costa, leitou 3. Na hora que o Tite põe a câmera no Tite saindo pelo túnel lá, o Gabon foi maluco. Sobe, Geek Kraut. Sobe, Will. Mano, sabe o moleque que, mano, que no jogo contra camarões, se não me engano, a galera deu uma pesada nele e ele jogou bem? O tal do Anthony lá, hein, mano? Ele entrou no jogo e ele entrou causando, velho. Ele me deu Denilson vibes, velho. 20 a 20, velho. Triple OT? Cai que faz o pregue aqui no lato. A questão também é, se o 0-0 ganhar esse round aqui, o plano vai ficar bem mal financeiramente pro último, velho. Tá legal, hein? Fechou pra dar o clear na A. Abriu a B. Taco tá abrindo a B. O plano tá jogando bem, mano. O que é isso? O que é isso? Um de life do mal. Meu amigo! Meu amigo! Um, duas famas e um MP9. Hum, vazou! Hum, vazou, papai! Olha o taco aí. Mano, o taco tem o mundo do 40 do taco também aqui, hein? 37 bonecos para o taquinho, mano. Hum, queimou ainda. Será que aqui é terceiro mapa? Pelo conteúdo? Code, code. Meu amigo, acabou. Olha aí, ó. Falou que ele tava sumido. Olha ele aí, resolvendo o jogo aí, pra fechar. Aqui é terceiro mapa, amigos. Nossa, mano. Caramba, velho. Jogaço, hein, mano? Tá aí. Apesar de Vertigo ser um mapa fedorento e asqueroso... Opa! Zero, zero, começando de CT. Meu amigo! Caralho, pirajá do céu. Ainda meio low-drive, velho. Deixa eu aumentar o volume aqui. Taco! Do mal, tem kit. Taco! Luxo no X2. Tem bondinha? Meu Deus! Eu uso o Firefox aqui, pra ficar só o feed, só. TMJ, crack, com o tel do líder. Tamo junto, meu rei. É que bugou até meu ABS isso aqui, velho. Não entendi o que aconteceu não, velho. Tá ficando um pancão aqui na favela ainda, mano. A festa é a festa, né, velho? Lá, 9Z tá 12, o Dick 9. Acabou de dar uma bugada total aqui 0-0-5 Olha aí, ó O Kayn acerta o tiro, mas pega varado, velho O Kayn, foi o Kayn O que eu tô falando? O time de 12 AWP Zou o plano Tava no respawn ali o Kayn Tudo mal, vai tomar dormindo? Tomou dormindo Cachorro da Bélgica Abrindo o ângulo aí Trai contra Caramba, só num campeonato brasileiro Você consegue ver um argentino Contra um belga, né? Interessante isso, velho É a magia da Brasil Premier League Quem é belga? É o Kayn Dog belga Tá com X2 Hum, decente Vai de ângulo fechado pelo banquinho ali Meu Reisola Ué Ele abriu a porta pro taco, velho X1, taco contra Kayn Tá bom pro Kayn de qualquer jeito Aqui o taco tá só andando Deus Picture and pictures 9Z tá 13 Odic 9 Ai, essa 30 bala quando pega é bonito, hein, galera Sério mesmo, hein, velho Isso aí Uma hallzinha ainda do cold, velho Como é legal uma hallzinha dando sprayzinho, né? Parece até 2016, né? Cold dando spray e matando dois de M4 hall Da hora, né? A 30 bala faz um esfregue bonito É legal, mano Sabe uma parada de caixa que vai rolar? Também Às vezes a questão também Não é só esse rolê de que que é melhor M4 silenciado ou M4 30 balas A questão é que a silenciada ficou por um tempo Aí Que era, pô, sei lá 95% dos jogadores usando E a galera agora tá voltando a jogar de 30 E vai voltar a ficar bom A tela, se pá, tava feia com a 30 ainda, tá ligado? Porque a 30 Olha o picture and pictures aí Vai acabar, hein, se pá, hein? Será que vão deixar? Momentos finais 9Z tá 15 Odic 12 É, já foi Qual a melhor cara de revólver que tu já viu? Não ironicamente, KNG Porque era época que a gente jogava pelo G3X A gente também jogava uns plug de noite Gamers Club Nesse dia Que o revólver tava bugado A gente jogou vários lobby na GC E o KNG tava matando 25 Jogando só de revólver Eu não tô de sacanagem, velho Eu lembro desse dia especificamente Foi 2016 esse negócio do revólver, né? Ou foi 2015? Eu acho que foi 2016, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, aí, moleque Que você, KN, você É outra coisa, moleque É outra coisa esse moleque Caralho Só que o do Fallen foi só um Esse foi dois, né? Caralho, mano É, que você tira o ultra rápido, né? No do Fallen Ele acerta ali o cara na A Na overpass ali Só que aqui ele acertou dois, mano Salve, crack Salve, mansuzica Salve, Felipe O Salve, João Blin Tamo junto Caralho Meu amigo Que que é isso, velho? Caramba, aqui é pra trazer o time de volta pro jogo, hein? Aqui é pra trazer de volta pro jogo, mano Boa noite, Mika Seis meses tirando Meu rei Mano, se pá Mano, se pá Esse foi o clutch mais lindo que eu vi esse ano Salve, foto do Iguaçu Ah, queria ir pra foto do Iguaçu Ver a Niagra Falls brasileira Mano, dando orgulho Tem minha família Me sinto mais agressivo Tamo junto, RBK Pare de ser um club Deixa o samba, velho Tá o rolê do Do Cellbeat lá Que falou que todo mundo que assiste Spring é pleb Como é que é essa história, velho? Caralho, velho Eu odeio a pleb que não tem praia, hein? Ah, 00 trazendo aí Caramba, fiquei curioso o 9z até agora Caralho, velho Porra, que isso? Quem sou eu pra ficar... Pra falar do meu melhor amigo, o Ronaldo Fenômeno Mas, mano, hoje quem viu, viu Mano, teve uma hora que a câmera foi no Ronaldo Mano, ele tava, velho Ele tava com uma cara de cu assistindo o jogo Tava 0x0 ainda Salve, Lobato Mano, 0x0, velho Foi a câmera do Ronaldo Ele tava com uma cara de cu Manda um salve pra PSW De Macapá Salve, Lobato Salve, PSW Macapá Salve, JVM Eu vi o rolê do... 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 Do Kaká, né, velho? Caramba, velho KNG Vai buscar em casa KNG buscou em casa lá Meu amigo, o plano voltou, viu Aqui a gente tem um game, velho Pirajá, tranquilo e calmo Nossa, pirajá Nossa, cara Será que o brasileiro médio consegue compreender isso aí? Porque eu falo comigo, eu não compreenderia no CS, velho Se o Groob vira pra mim e fala, velho Michel Domine B12 Eu respondo pra ele Nós estamos brasileiros, porra Nossa vida é difícil A gente perdeu hoje muito pra a própria mente Time chegou nos pênaltis abalado Fora a maneira que se comportou depois do gol do Neymar O time achou que tava ganhou Só achei o Thiago Silva e Neymar ainda ligados depois do gol O resto estava desatento demais Jame no lugar do Tite já E Magnus Carusen de auxiliar Exato, eu respondo pra ele Caipirinha feijoada, porra Vai tomar no cu, Groove Quero trocar tiro honesto, seu nerd Estadrota é bani Por isso que eu responderia pra ele O que foi planejado? Ó, Pastelone Obrigado por existir, meu grande amor Você nunca vai ter culpa Você nunca vai entender, Groove Nunca Mas sabe o que é o pior, velho? Esse cara que pediu pra assinar o cigarro Eu assinei o cigarro Só que depois veio um cara com um vape Que eu falei, aí não, velho Imagina L puto com o casano E o cordão cobrir o D3 Puto com o combo na alter Finalizado no B14 É, mano Não, que caça Você pegava aquele chute, caralho Ali o Alisson ficou vendidaço, mano Não tinha o que fazer, mano Desviou, tá ligado? Quebra o cara todo, mano É, mano, você sabe o que acontece? Eu vou falar, velho Eu vou falar uma parada sem maldade nenhuma Não estou querendo crucificar aqui, tá ligado? Por favor, não me leve a mal Não estou querendo crucificar Mas, mano É a impressão minha ou o 9z tem o dia que foi pro Double OT? Estava 19, 18 lá, não estava? Alguém que seguiu o D? Estava pensando no Cássio gorfando aqui Salve Danilo Estamos juntos aí Presente Michelão Mereceu o sub Depois dessa análise Presente Estamos juntos, velho Agora, que o Alisson é um ótimo goleiro É óbvio que ele é um ótimo goleiro Eu estou botando aqui Uma questão dele ser um pouco Trazendo aí pra gente Porra, alguém coloca no Google pra mim aí Nico, Nico Eagle Vê pra mim quantos likes ele estava Sem de lá Ele estava sem colete No mínimo sem colete Louco, rasgou o try aqui É drama aqui, hein, amigos Nossa senhora Pirajá perdeu a B Nossa, está na roda o plano Guardou Aqui é a guarda Opa, vazando Que isso, do mal? Mano, o que está acontecendo nesse jogo, mano? O do mal está morrendo de um lado para o mercado, mano Meu amigo, o plano ganhou esse round Caralho, inacreditável o que está acontecendo aqui hoje Caralho, o 0-0 botou na roda aqui, hein? Nossa, mano Caralho, o try plantou exposto E quem vencer de 9z e o jic Pega o arco Como é que está o 9z e o jic lá? Cadê o arco? Ele não é bom Ele é eficiente E ele quer mais E ele quer mais E ele vai achar E achou Decente Mano É o que eu estou falando O tempo passa O tempo voa Tá com o zoado Foi já Morreu com o Pirajá 4x4 Bama plantada Meu Deus, alinhou Que isso KNG KNG 3x2 KNG de novo Meu amigo É o T Ele vai chegar no sem freqs Na série aí, velho GG, o jic? Caralho Olha isso, mano O 9z Eliminou o fluxo ontem E aí Perde pro Odic Hoje, velho E eu vou falar uma parada Eu não senti esse Odic Aí hoje não, velho Eu pensei que era 9z Tranquilo Alguém sentiu o Odic aí? Não Nem passou Pela minha mente, velho Pra mim era 9z 2x0 seco, velho K-N-G Já passou Tá na semi Pô, 9z Ganhar também Esse pai é uma espécie de Esse pai é uma espécie de Energias da terra Se equilibrando Nessa lógica Vai dar plano aqui Porque o 0x0 tem argentino E o plano não tem Bateu? Sem pregs? Tá aí Lux? Salve, Leonardo Deixar meu protesto Que na CCXP Consegui foto Que olha aqui Code Taku E você se fez de difícil O match louco A gente fez Mano, a gente fez dois Meet and Greet Que a gente ficou 3 horas lá Tirando foto pra rapaziada Que é isso, Lato? Mano, o Lato Atirou apertando o W Pra frente Deu o HSKNG Meu amigo O plano vira Mas Desvira Vai ficar 17 0x0 aqui Tá dando doideira Deu mal Tá aí 2x1 No Ralph Pro 0x0 7x16 Terceiro mapa Overtime KNG Dog Belga Dog Belga Foi estranho, né? O Kaique ganhou essa briga Tá achado Nossa, mano Cover do Dog Belga Caralho Planta Tá comigo Porra Dog Belga Aqui Vão olhar Olharam Lux Ligeiro Vai sair Um FT Caralho Lato puxou a AUG Do comprometimento By Gaules Matou 2 Na Smoke Que que é isso? Vai matar 3 Na Smoke Meu amigo Nossa Do mal Matou 2 Será que vai acabar? Do mal Também é um Frego do 40 Ele vai pro 40? Tirou a cara Adulto Foi o Trai Aqui vai acabar Galera Só pirar já É decente Aqui é milagre Mano Olha o Trai Mano Pegando Info Tirando a cara Perdeu a velocidade Decente Do mal 40 fregs Pra ele Pirajá 1x5 Já é 1x4 Ele tá suspeitando Certo Agora Olha o que Mano A galera Valorizou aqui E é fim De partida Meus amigos 0x0 Caramba Mano É muito louco Isso aqui Dirim Eder Tchau.